A gente morava lá, você morava comigo, porque a gente morou junto lá perto da companhia. Essa história é boa, eu morava... Vocês moraram junto? Eu morei na casa dos viagens, não é que a gente morava junto aqui, eu não tinha onde morar, eu fui morar na casa dele. Arruma um quarto pra mim aí. Eu vou te contar um motivo que... Foi foda. Eu imagino. Todo apaixonado pela Roberta, né? Sempre foi apaixonado pela Roberta. Que ano isso? Eu não lembro, porque eu tinha acabado de reconhecer a Roberta, porque eu não conhecia ela. Você estava em que ano? Ah, cara, 2004. Eu acho que não, isso já era 2006, 2007. E eles se encontraram, não sei o que, foram morar juntos, aquela coisa toda. Aí quebraram um pau fundido lá e tal. Aí, beleza. Cara, eu ligou meio... Briguei com a rua aqui, você pode me ajudar e tal. Não sei o que. Falei, beleza. O que foi? Pô, pode ir lá na minha casa, pegar minhas coisas. Tá bom, vou lá. Aí meu foi lá e tal. Tinha um beijãozinho, 307. Aí chego lá. Cara, a Roberta falava na minha cabeça. Esse bicho. Por que ele é isso? Falei, não, você tá certo. Cara, você não briga de casal, você nunca dá opinião. Você só escuta. Só ouve. Escuta e fica quieto. E concorda. Mexe a cabeça. Você não dizia que sim é que não. Você não mexe a cabeça. Você pode brigar 10 vezes. Eles vão voltar 10 vezes. Então, se você falar merda, você vai se fuder. Eu já sei disso. Em relacionamento, eu tenho experiência. E ela falando. Eu falei, agora eu sei que o desgraçado mandou alguém que pegasse as coisas dele. Mas ela não parava de falar. Pegando coisa. Não, porque ele fez isso. Porque ele fez aquilo. Mano, eu enchi meu carro inteiro. Peugeot. Com as coisas dele. Metade das coisas era brinquedo. Brinquedo, Muzi. Adoro brinquedo. Era carrinho de controle remoto. Era não sei o que. É, cara. O que eu posso falar. Sim, concordo. Falei, mano. Aí, obrigado. Você pode não sei o que. Obrigado por você ter... Falei, e aí? Vem pra casa e tal. Eu já tô indo. Você pode descarregar. Ah, você vai tomar banho, né? Não, porra. Já fui lá na sua casa. Já peguei suas coisas. Já escutei coisa pra caralho da Roberta que era pra você. Já absorvi aqui de filtro. Agora você tira essas porras do carro, cara. Porra, vou ficar de babá agora também, cara. Aí a gente começou a morar lá em casa. Morar junto e tal. E aí a gente começou a morar lá em casa.